Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é segunda-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube também e em outras plataformas. Se atualizou o nosso post aqui, então vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube também e em outras plataformas. Confira! E às 20h teremos uma super live na página do Facebook, Maria Cecília Rodolfo, às 20h. E aí vai perder essa live? Deixe aí nos comentários qual a melhor live de hoje. E o link está aqui na descrição. Vamos para a próxima. E às 20h também teremos uma super live para você que gosta de fofoca, ao vivo no YouTube e aqui no YouTube, às 20h no horário de Brasília, hora da fofoca. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, para você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos. Também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pós 21. E até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho